O nome do trabalho era Casa, C.A.S.A. Casa, caminho aberto, sempre aberto. O nome do trabalho é Casa, C.A.S.A. Casa, C.A.S.A. Casa, C.A.S.A. Casa, C.A.S.A. Casa. O nome do trabalho é Casa, C.A.S.A. Casa. O nome do trabalho é Casa, C.A.S.A. Casa, C.A.S.A. Casa, C.A.S.A. Casa, C.A.S.A. Chu. quando ele vai registrar a caixa sempre que a caixa ficou guardada eu só vim receber o que? há dois anos atrás agora, o que uma caixa não faz? porque se esses sapitos tivessem um saquinho olha só caixa é caixa, não é? é um projeto novo no cabelo e aquela caixa ali que tem um cabelo de maleta é a minha não é a minha é o meu pai que me vê é, mas é desde o início é do retrato dele o retrato acho que ficou as nossas traves e essa minha calça rosa eu sou meio consorrosa mas é uma mentira e dá nela, hein? não dá não dá, não dá mais pode dar, mamãe eu falei, ai, eu sou muito frio aí eu pensei em cortar aqui e fazer meia pra mim eu sonhei com isso hoje que eu cortava meia calça que você tá usando a meia cortada eu vou cortar é um dó cortar, né? mas por outro lado tu dá satia desse tipo tudo que é a pista a primeira casa que ele morou tinha o corredor e não comprido muito comprido muito seguro porque aí tinha umas portas na lateral e ele ficava sempre brincando aqui no começo do corredor e as mulheres ficavam passando avó, ti, a mãe a desavó vão passando as portas com mãos de corredor e aí a gente Obrigada. A primeira vez que meu pai foi ele mandá-la Ele trouxe uma caixinha em você, mas eu vou tirar as coisas muito difíceis. Olá, você vê ela na Paz. É, também você vê ela aqui, né? Ela é paga da Mário, daquele... Malagre, olha, é isso. Daquele moço que está sentado no banco. Talvez é um carnaval. É. Está se limpeando de... Foi bem. Movimento 2. Espraiar. Alinhar as coisas das nossas casas de uma ponta à outra da Casa do Lago. Unir, assim, todos os espaços. O espaço expositivo, a sala do meio e o auditório. Aceitar a ajuda de quem queira ajudar. A puro da Paz. Toc. CanteGO. A puro. Aperteu também com o botão de Wombé. A pasta de Paz. Acab gemacht. Troca parte da Paz. Tem uma panela depois. Toc. Toc. Tem uma panela na panela. Três bancos, uma televisão, uma mochila de som, quatro botas, uma mangueira prateada, um abridor de garrafa, dois macacos, uma dentadura, uma lata de lixo amarela, um carretel de corda vermelha, um carretel de corda amarela, um dicionário, um telefone amarelo, um aparelho de DVD, duas pás de jardim, três pratos brancos, cinco copos de requeijão, um regador, uma cesta azul, uma mala mole azul, cinco maçãs, quatro laranjos, uma caixa de apitos, uma peteca, uma marionete, uma calça, quatro livros, uma colher, um garfo, uma faca, uma cadeira da Casa do Lago, um manequim, uma rede quadriculada, um tapete, uma chaleira, uma casinha de papelão, uma pimenteira, uma meia da Valentina, dois cavaletes azuis, dois cavaletes de madeira, dois cabideiros, uma patinete. A gente estava trabalhando com uns 250. Isso, isso, exatamente. E memorizados, de todos, essa sensação, cadê o tal, de quem é, onde está. A gente falou, não é para construir historinha, nem dramaturgia, é para se relacionar com a matéria. Em outro momento veio o termo memória da matéria. E aí é isso, a gente vai se abrindo e simplesmente a parada vai acontecendo, quando daqui a pouco vem um outro, já chega, já dá uma dica, já... E foi muito lindo, assim, ver a parada acontecer e eu me integrar a isso, sabe? Eu sou mineira, então eu vi uma procissão de coisas que levavam a algum lugar, que apontavam o caminho, mas que também dividia dos dois lados e já convidava... Como é que eu vou me colocar, né? Eu dou a volta lá por trás, eu pulo, eu vou pelos lados, eu passo por cima, acho os espaços entre um objeto e outro para ir, né? O pano eu posso pisar, aquele eu não posso pisar porque quebra, que eram objetos que fazem parte, de alguma forma, do meu dia a dia e que eu nunca tinha olhado aqueles objetos daquela maneira. Movimento 3 Movimento 3 Transbordar Sentar as coisas das nossas casas nas cadeiras do auditório da Casa do Lago Inclusive nas cadeiras da mesa dos palestrantes Aceitar a ajuda de quem queira ajudar Terceira Entrando Terceira Corregida coral Falarei Pelixote Saiba Saiba 와 Amém. 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 A vida que elas ganham, claro que também elas têm, mas quando elas são soltas, sabe? Com o vento atuando. Tem uma inquietude ali, é diferente, né? O humor de hoje, sabe? O humor de cada dia, assim, teve uma cor, assim, hoje teve risadas muito altas, assim. Nenhum dia a gente riu tão alto, assim. Acho que o espaço também aberto. A gente ficou muitos dias assim, né? Muitos dias. E hoje eu até pensei, falei, nossa, eu tenho problema cervical, vou ter que... Nem tô sentindo, entendeu? Acho que eu precisava disso daqui, assim, um pouco, sabe? Abrir. Abrir. Assim, eu acho que todo mundo riu muito alto. Vento é uma matéria. Água caindo é outra matéria. Então, como é que é isso? Vem uma coisa, já modifica o tecido, já murcha, ele já dança de outro jeito. É muito bonito. Elas estão falando alto. O que a gente vai falar quando elas estão falando? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.